Olá pessoal, em 2012 uma moradora deste condomínio chamada Carolina Passos pegava comigo um ônibus e a gente ia conversando até o meu emprego. Isso foi até meados de 2013. Depois eu nunca mais a vi, o que é uma pena, que é uma colheira que eu gostava. Eu sei que eu vou dizer que eu estou semra.